Olá pessoal, meu nome é J. Cavalcante, sou paraibano, mas hoje moro em São Paulo. Mas estou aqui para parabenizar a Rádio Rural de Guarabira, que hoje está aniversariando, está completando 28 anos. Esta emissora maravilhosa, fundada no dia 3 de novembro de 1989, por iniciativa do Wilson Braga, governador do Estado da Paraíba na época, e que hoje pertence ao empresário João Rafael de Aguiar. A Rádio Rural é uma emissora maravilhosa que sempre investiu e focou no entretenimento, no jornalismo e nos esportes. Esta emissora fez e faz parte da minha história, porque quando eu era criança eu sempre ouvia muito o jornal 850, que na época era apresentado pela jornalista Narima Xavier. Eu adorava o jornal, até hoje é bom, mas na época marcou muito a minha infância. E também o programa Cidade é Sua, que até hoje está no ar, é um programa maravilhoso. E a Rádio Rural, eu lembro que eu era criança, o meu pai ligava o rádio de manhã, e eu gostava muito de acordar ao som da Rádio Rural. Eu gosto de chamá-la de a Rádio do Galenho, pois a logomarca da Rádio Rural é um galenho, é a coisa mais linda do mundo. E o slogan da emissora da Rádio Rural, para mim, na minha opinião, é um dos slogans mais bonitos e criativos do rádio brasileiro. Rádio Rural, a emissora do campo e da cidade. Então, parabéns Rádio Rural pelos seus 28 anos. Rádio Rural, há 28 anos no coração da gente.